Oi, oi, oi pessoal, tudo certinho? Tudo joinha por aí? Como é que vocês? Então, gente, eu não ia gravar esse vídeo não, mas soltei o Peter aqui. Ah, deixa eu gravar então, né? O que aconteceu, Félix? Calma, vou explicar tudo pra vocês, calma, muito calma. Ó, quem puder apertar no joinha já me ajuda muito, quem não puder, assiste o vídeo aí, se merecer você, aperta o likezinho, que me ajuda demais, fechou? Então, ó, Peter teve um acidente, rolou um acidente aqui, agora ele já está bem, tá? Tô gravando agora que ele está bem, claro que ele ainda está recuperando, mas ele está bem, tá? Vou contar pra vocês o que aconteceu, como ele está e onde foi se ele deixar eu pegar ele, né? Porque ele tá... Vou mostrar, peraí, bora pro vídeo. Eu tô aqui falando com vocês e o Nicolau tá me encarando. O que você tá encarando? Hã? O que você tá encarando, cara? O que você tá encarando aí, amigo? Hã? O que acontece? Você tá... Você tá se exibindo pro pessoal? Tá se exibindo pro pessoal? Nossa senhora! Coisa mais linda... Quê? Você vai conversar? Você vai conversar agora, essas horas? Hein, Nicolau? Mãe, mas o vídeo é comigo? Não, não é com você, é porque você tava me olhando. Ai, eu não resisto, pô. Esse marrentinho. Eu não resisto, esse marrentinho. Ai, eu não resisto não, pô. Volta pro foco, Suelen. Voltei. Voltei. Estamos aqui. Ó. Ó o Pipipiter. Ó o Pipipiter, onde está ali? Em cima da veladeira. Vê esse guento. Vê esse poço. O que aconteceu com ele, Suelen? Então, ele vive lá com o Fanny e com o Will, né? Lá em cima. No dia de verão. Quem tá do lado dele? Lua. Luete. Papagaio do Congo, né? Não sei que raios aconteceu, que ela pegou o Pipipiter. O pé, né? Então tá os dedinhos deles aqui, dele, e ela pegou um... Ela quase... Tipo, ela pegou aqui, assim, ó. Tipo, tem a unha. Ela pegou um pouquinho mais acima. Agora, eu fiquei na dúvida se eu tirava, né? Ou se eu só cuidava, tratava, passava medicação. Resolvi só tratar. Ou seja, a unha ainda está ali. Tá penduradinho por um negocinho, assim, por uma pelezinha ou alguma veia, não sei. Acho que é pelezinha. Prefiro achar que é uma pelezinha. E iria puxar, mas podia sangrar pra sempre, né? Sangrou? Sangrou, sim. Sangrou muito, né? Consegui estancar, passei a pomadinha e tal. E agora tá... Parou de sangrar, tá super bem. Ele não está mais sentindo dor, chorando de dor, nem nada. Mas, claro, que ainda tá sensível, né? Querendo ou não. É um baita de um machucado. E... Agora tá... A unha tá... Caidinha, assim, sabe? Vou tentar mostrar. Eu acho que ele não vai deixar eu mostrar agora. Mas a gente tenta, né? Se não, depois eu mostro quando ele for pra gaiolinha dele. Ele tá morando aqui embaixo. Ele tá nessa gaiolinha aqui. E aí, na gaiolinha vai ser mais fácil mostrar. Porque, por chegar ali perto, pode ser que ele faça graça. Mas ele não vai deixar, tipo, pegar ele nem nada, né? Porque tá a casa completa e fica aí voando pra sempre. Enfim. Mas eu queria atualizar vocês que... Peter sofreu um acidente. Sangrou bastante. Não vimos a hora que aconteceu, né? Mas foi a lua que pegou. E eu sempre me assusto nisto. Nessas coisas, né? E a gente não tem outra gaiola pra colocar, né? A lua. Não queria deixar ele do lado, mas não tem outra gaiola. Enfim. Então ele tá aqui por baixo. Assim eu consigo monitorar ele. Ficar olhando ele certinho. Mas ele tá bem, tá? Só queria falar pra vocês o que aconteceu. Que eu sei que vocês gostam de ficar sabendo de tudo, né? E vou mostrar pra vocês. Vou tentar chegar mais pertinho ali dele. Depois eu mostro pra ele na gaiolinha pra vocês verem como que tá o dedinho. Tá? Como que ficou. O que que você tá aprontando aí, amigo? Hã? O que que tu tá aprontando aí? Você curtiu ficar em cima da geladeira, cara? Hã? Você curtiu a ideia da geladeira? Será que se eu ligar aqui dá pra te ver melhor? Olha, deu a luz. Ó, dá pra vocês verem a unha? Ou não dá pra ver? Acho que dá pra ver, né? Acho que não dá pra ver o caidinho. Mas dá pra ver onde foi o machucado. Onde tá vermelhinho ali, tá vendo? Tá bem vermelhinho, ficou sujinho. Eu consegui limpar ou estancar, né? Mas deu a sujadinha ali. Ó, consegui chegar esse mais perto pra vocês verem. E esse acho que vai ser o mais perto que vou conseguir mesmo. Mas acho que dá pra vocês ter bastante noção nesse takezinho, né? Não vai cantar pro pessoal. Não vai mostrar que você é um cantor? Que você é falante? Não? Nossa, poxa. Chateada, viu? Chateada, amigo. Ah, vou. Onde você vai? Foi na casa do outro. Ai, ai. Vou te contar, viu? E agora, Nico? E agora, Nico? E agora, Nico, Nico? Ele foi na sua casa, Nico, Nico. Você vai deixar? Você vai deixar? Ai, que lindo. Você é um príncipe, né? Nico, Nico. O Nico, Nico é um príncipe. É um príncipe. Ai, eu tô ali. Acabei de ver que estão me aparecendo ali. De pijama e tudo. Vai estar tudo lindo, gente. O importante é gravar. Uhul. Você é um príncipe, né? Um princesinho. Um príncipe, gente. Uma gacinha. E o Peter tá aí, ó. Né? Né, Pipi-Piter? Aqui, eu acho que não vai rolar. De vocês verem que tá contra a luz. Mas eu acho que deu pra ter uma boa noção, né? Então, ó. A unha ainda está por lá, né? E... Ó. Dá pra ter noção? Dá, né? Tá vendo? A unha tá ali. E provavelmente ela vai cair sozinha. Eu não quis forçar nem nada. Mas eu vou deixar no tempo dela. É... Eu sei que ele ainda tá sentindo. Porque ele puxa o pezinho. Mas ele consegue pisar, né? Ele se coça com o pezinho. Então, são pontos muito bons, né? Assim, ele tá realmente... Tá tudo ok. Por mais que tenha um machucadinho ali, né? Ó lá. Cutucando. Né, Baby Bitter? Mas... Agora tá por um trisinho a unha. Por um tris mesmo. Seu lindo. Isso é lindo, gente. Ela é o lindo. Meu vermelhinho lindo. Exibindo que dói. Exibindo que dói. Muito exibida essa pessoinha. Então, ó. Achei que não ia dar pra mostrar pra vocês. Ele fora da gaiola. Pra vocês verem o dedinho. Mas super deu. Tanto ali na geladeira. Como aqui na galinha do Nico. E deu pra ver. Que tá, tipo... Agora eu tô vendo mais. Parece que é mais a unha, né? Que tá ali. Tipo, penduradinha. E já já ela cai. Né? Então ela vai dar aquela ressecadinha. E depois ela cai. Eu vou deixar no tempo dela. E... A parte do dedinho chegou a machucar. Mas aí estancou. E aí agora tá tudo certo, né? Tipo, ele tá bem. Mas foi um susto, né? Fico alerta aí pra todos vocês. E... O ruim dessas gaiolas. De divisória na gaiola mesmo. É isso, né? Quando tem uma ave mais territorial. Do outro lado. Temos essas surpresas, né? E... Esse mês foi tenso, né? Esse mês, juntando com o outro. Tivemos esse acidente. E o acidente com o Kiki. Né? Que foi a Jandar Coquim. Que não foi pela gaiola dividida. Mas a Nina, a Marianinha, foi lá e pegou ele. Então... Tenso. Foi... Dois sustos gigantescos. Então foi isso, né? Ah, e lembrando que a gente já teve outro acidente, né? Com a Nina. Né? Que ela... A gente não sabe como foi. Mas a gente supõe que o marido dela tenha pego. A Nina Calopsita, tá? Não a Nina Maririnha. É... Que o marido dela tenha pego o dedinho estraçalhado, né? Ela foi pra cirurgia. Foi na selva urbana lá. O Breno atendeu ela. É... Ela ficou super bem e tal. E ela faleceu esses tempos, né? Foi a minha primeira calopsidinha. Enfim, vou falar muito. Se eu estender muito, começo a chorar aqui. Não é o intuito do vídeo. Enfim. É... Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Quem puder, aperta no joinha que me ajuda demais. E... Mas só pra atualizar vocês. Que rolou o acidente. Mas tá tudo bem. Pipipiter está bem. E tá super falante agora, né? O Fanny... Eu não falei pra vocês ainda. Mas o Fanny ensinou várias coisas pra ele. De falas. Ele fala... Ele, papai, tomou banho? Cute, cute, cute. É... Pipipiter. Cara, é muito bonitinho ele falando. Pipipiter. Pipipiter. Agora ele não vai falar. Aí, qualquer dia, eu tento filmar pra vocês. Então foi isso, pessoal. Ó a turminha linda aqui. Ó esses dois lindusos. Ai, que obra maravilhosa, viu? É... Então foi isso. Espero que tenham curtido, gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E comentem aí. Pra gente conversar nos comentários. Fechou? Então foi isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.